Quando tudo tá sem nexo E a vida sem propósito Eu me arrisco nos seus braços E o meu coração em pedaços Sinto falta do meu tempo Sinto falta do que eu conheço Não sinto medo quando eu danço Nem sinto a falta do teu beijo O meu desejo desespero Só vem à tona se eu te vejo A minha vida num apejo De acordes tristes sem alegro A minha vida num apejo De acordes tristes sem alegro Quando tudo tá sem nexo E a vida sem propósito Eu me arrisco nos seus braços E o meu coração em pedaços Sinto falta do meu tempo Sinto falta do que eu conheço Não sinto medo quando eu danço Nem sinto falta do teu beijo O meu desejo desespero Só vem à tona se eu te vejo A minha vida num apejo De acordes tristes sem alegro A minha vida num apejo De acordes tristes sem alegro